Vocês se lembram da dona Luciane? Nós mostramos o pedido de ajuda dela e da família aqui do bairro Chacras Panorama, na zona oeste da cidade. Inclusive, a dona Luciane é a mãe do Pedro Henrique, 20 anos, ele que é portador de necessidades especiais. Mas só que assim que a matéria foi exibida na linha dura, aliás, o cidadão Gilberlano, a gente quer agradecer aqui, principalmente, aos nossos telespectadores, que imediatamente já vieram até aqui a casa dela e fizeram várias doações. Dona Luciane, está satisfeita? Estou muito, estou muito. Logo que foi a matéria anual, os pessoal me ajudaram muito, foi com alimento, com a ação de alimento, o que eles puderam me ajudar, eles me ajudaram com cama, com colchão. Então, eu só tenho muito, gente, que agradecer por vocês, repórter, não sei como falar, mas não sei como é, do linha dura também. Quero agradecer muito vocês, agradecer do fundo do meu coração mesmo, realmente. Quero agradecer muito por tudo que vocês têm feito por mim. Eu não posso dar nada, mas Deus, Deus e Jesus pode abençoar a vida de vocês. Eu agradeço muito, muito mesmo, muito, por tudo que vocês têm feito por mim e pelos meus filhos. Inclusive, Dona Luciane, a gente trouxe aqui a boa notícia, só agradecendo aqui ao seu Dona Izete do bairro Bom Jesus e também ao pessoal do bairro Rúzio, que fizeram doações de uma geladeira e um fogão, que a senhora também estava precisando, né? Isso, eu estava precisando realmente de uma geladeira e de um fogão. Eu agradeço muito por isso e por todas as coisas que as pessoas têm, muita gente tem ligado. Uns vêm, outros vêm, uns ficaram para vir e outros já vieram. Eu agradeço muito todas as pessoas, todos, em todos, vocês e todos que me ajudam e que vão me ajudar. Obrigado por tudo. E agradeço, em primeiro lugar, de todas as coisas, eu agradeço a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que hoje em dia está acontecendo. O teu coração está mais aliviado. Graças a Deus, estou muito bem. Graças a Deus, estou muito aliviada por todas as coisas que, assim, têm acontecido na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, eu agradeço muito.